o som que eles fazem a a maior fabricante de pratos brasileira é admirável e nossa eu vou chorar mas é muito legal a gente poder experimentar diversos pratos que acaba indo para cada um que tem um estilo de música que para cada palco é fantástico 24 anos de Orion Symbols é muito foda, muito legal